Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal! Hoje, a gente vai fazer um viés. Vamos aprender a cortar, na verdade. Amanhã, a gente terá a aula onde a gente vai estar ensinando a costurar o viés na roupa, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Por favor, você também, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para crescermos juntos. Hoje, eu trouxe, ó, meu gatinho, tá aqui. Esse aqui é o Thomas, gatinho do meu filho, e ele vai costurar comigo. Vamos lá? Então, pessoal, vamos fazer o nosso viés. Nosso viés, a gente vai precisar de um molde de viés. Se você não tiver o molde de viés, não precisa se preocupar. Você pode estar marcando com a régua no próprio tecido, riscando com um lápis mesmo, até mesmo com a caneta, que não tem problema. Porque essa costura vai ficar para dentro, tá? A gente vai precisar de um viés, você vai escolher o tamanho. Esse daqui tem 3,5, porque ele vai ficar no final com 0,5 cm. Depois que a gente fizer todas as dobras, vou estar explicando para vocês amanhã. Aí, ele vai ficar bem pequenininho, tá? Se você quer um viés mais largo, você precisa deixar ele mais largo. Não tem problema se depois você vai cortar, ok? O que é o viés? Cortar no viés é você pegar o tecido. Esse aqui é o sentido do comprimento do tecido. Aqui está a auréola, né? Eu fiz uma costura porque eu precisei usar esse tecido, só que eu desisti. Aqui está a auréola, tá? Do tecido, o comprimento. E aqui está a largura do tecido. Nesse sentido aqui, que eu estou colocando a régua, é o fio do tecido. Que é no sentido do comprimento do tecido, seguindo a auréola, tá? E aqui a largura do tecido. Pois bem, o viés é inclinado, tá? Não é nem no sentido da largura e nem do comprimento do tecido. Ok? Ele é inclinado. Você pega da ponta do tecido, é como se você pegasse um quadrado e dividisse ao meio, fazendo um retângulo. Certo? E aqui você vai cortar o seu viés. Vou estar cortando aqui para vocês verem como que fica. O que que acontece? O tecido, normalmente tecido plano, ele não tem elasticidade. Nem no sentido do comprimento, nem no sentido da largura. Certo? Como vocês podem ver. E quando a gente corta no viés, ele dá um pouquinho mais de elasticidade. E isso facilita a gente colocar na roupa. Normalmente, o viés é usado em cavas e também em decotes. De roupas planas, tecido plano, tá? Para a malha, já é outra coisa. Eu vou estar explicando daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, vamos cortar este viés aqui. Quando tiver tudo marcadinho, tudo certinho, a gente vai pegar a tesoura, claro. E vamos cortar aqui, gente. Desta forma. Aqui estamos cortando o viés no sentido do viés, tá? O fio é esse sentido, que é o comprimento. O viés, ele não é nem a largura, nem o comprimento. Eu sei que algumas pessoas têm dúvida, por isso que eu estou fazendo este vídeo. Porque eu sei que é muito importante para algumas pessoas. E o viés é bom, porque às vezes você não quer colocar um forro na roupa, ou você não quer colocar um revel, você pode pôr um viés. E dá um acabamento muito bom. Ok? Aqui está o viés. Normalmente, a ponta dele fica assim, tá? Deixa eu cortar aqui. Normalmente, fica assim. Eu vou estar ensinando amanhã para vocês como emendar o viés. E também, como colocar na roupa, certo? Normalmente, ele fica cortado assim. Deixa eu cortar aqui. Desta forma, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Porque eu gosto dos comentários, também ajuda a crescer o canal. Né? E não se esqueça de deixar o seu like. Agora, eu vou mostrar para vocês, na malha, como que é o viés. Essa é uma malha de algodão, tá? Esse daqui é o nosso viés. Certo? Em tecido plano, tricoline, esses tecidos planos, sabe? E aqui é uma malha de algodão. Ela não tem muita elasticidade. Mas, ela tem um pouco, muito pouco no comprimento, quase nada. Aqui é o sentido do comprimento. Aqui é a auréola dela. Está enrolada aqui. Mas, essa aqui é o sentido da auréola, tá? Coloquei num tecido pequeno, mas... Eu tenho certeza que vocês vão entender. E aqui é o sentido da largura. Ok? Normalmente, a malha, ela não é cortada no sentido do viés, tá? Ela é cortada no sentido da largura. Porque tem elasticidade nesse sentido. Que é onde que a gente veste, que a roupa fica certinha no corpo, tá? Então, o que que a gente faz? A gente pode marcar com a caneta. Aqui eu fiz o molde, mas você também pode marcar com a caneta. Uma canetinha, um lápis mesmo. Que não fique muito... Eu vou marcar com a caneta, porque esse tecido aqui eu não vou usar. Eu quase não uso malha. Eu só tinha esse pedacinho, por isso que eu não coloquei um pedaço maior pra vocês. Porque é uma raridade eu usar um pedacinho de malha. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer na medida dessa régua. Essa régua, normalmente, tem 4 centímetros. De largura, né? A distância da régua, a largura é 4 centímetros. Então, o viés pra malha é no sentido da largura do tecido, tá? Aqui é o sentido do comprimento do tecido. Aqui na lateral ficaria a auréola, tá? E aqui é o sentido da largura. Então, aqui ele vai esticar. E já no comprimento ele não estica. Tá? Aí a gente corta isso aqui. E aí? E ela vai ficar com a elasticidade necessária pra se usar na roupa. Que normalmente é usado em gola de camisa, né? E fica assim. Então, o nosso viés de malha. É no sentido da largura. E aqui está o nosso viés de tecido. Tá vendo aqui a trama do tecido? Porque ele ficaria, o certo dele seria o contrário. No caso aqui ele não tá nem no comprimento, né? Tá no viés. Esse aqui é o viés. Nem na largura. Aqui já está na largura. O de malha. Malha normalmente se corta na largura. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada. Até a próxima aula. Que eu vou estar ensinando como fazer. Colocar o viés na roupa. Ok? De duas formas. Tem um aparelhozinho com viés. E também tem o viés que a gente põe direto na roupa. Sem precisar de aparelho. Tchau. Tchau.